Eu não aconselho, porque a gordura de alguma forma muda melhor a cremosidade do sorbet, tudo bem, mas tira o sabor, porque a gordura, sabemos que para ter a boca ela demora um pouco e ademais, de certa forma, esconde os sabores. Não sei, podemos colocar? Sim, mas eu nunca aconselho de colocar, porque mudamos o sabor da fruta. Depois, um sorbet bem balançado, que seja sorbet ou creme, precisamente um sorbet bem balançado não precisa de gordura, gente, não faz falta. Aqueles emulsificantes em pasta, que muita gente coloca também dentro de um sorbet para melhorar a cremosidade. Eu não aconselho colocar, porque aquela é gordura, gente. Melhorar a cremosidade do sorbet, sim, é gordura, mas esclarece as cores, tira o sabor do sorbet. Hoje em dia, digamos, se conhecemos bem os produtos que temos à disposição, sabemos balançar bem uma receita, não precisamos dessas coisas.